Música Os ministros da quarta turma do TST seguem com o mesmo entendimento do Tribunal Regional de Rondônia de que a empresa, mesmo sabendo que o funcionário é alcoólatra, entregou uma carreta para ele dirigir Além disso, não comunicou o fato à Polícia Rodoviária Federal e nem solicitou o teste do bafômetro ao perceber que o funcionário estava embriagado O caminhoneiro afirma que ao voltar para a empresa, depois de transportar cimento e percorrer mais de 200 quilômetros recebeu uma notícia do chefe de que seria demitido No dia seguinte, ao assinar a rescisão do contrato, soube que o motivo foi o fato de dirigir embriagado O trabalhador alega que pediu explicação, porque o chefe sabia que ele é alcoólatra Mas não teve jeito, o homem procurou a justiça para reverter a demissão A empresa afirma que o motorista chegou com o caminhão em alta velocidade e sem parar na balança de pesagem de carga Além de ter sido flagrado ingerindo bebida alcoólica os ministros do TST negaram o recurso da transportadora por entender que a empresa foi omissa Agora, a demissão por justa causa terá que ser revertida E aí Obrigado.